O LIVRO DE OURO DE SANGERMAN Autor, Pancaria, seu irmão na senda da luz Capítulo 22, O PLANO PSÍQUICO SANGERMAN Invocação, ó, tu, presença infinita, presença habitável. Tua luz é onipenetrante, tua opulência de substância é onipresente e onipenetrante. Nós abrimos a atividade da consciência exterior para a direção consciente e moldamos dentro da forma todas as boas coisas que desejamos. Rendemos louvor e graças por tua ação inteligente nessas mentes com teu amor, tua sabedoria e teu poder para guiá-los e levá-los dentro da perfeição total. Trago-vos saudações dos seres ascensionados que sempre ministram junto aos mensageiros da luz, envolvendo-os nos seus mantos de luz, iluminação e proteção. DISCURSO O discípulo deve compreender que o denominado plano psíquico nada tem que ver com espiritualidade. É uma faculdade da consciência humana que pode ser desenvolvida por seres humanos que lhe dispensarem atenção suficiente, mas o indivíduo que deseja penetrar no plano psíquico sozinho, consciente ou inconscientemente, melhor seria não houvesse nascido nesta encarnação. A fascinação dos fenômenos do plano psíquico, asseguro-vos, é das mais sedutoras, pois aqueles cuja atenção se prenda firmemente ao plano psíquico não se libertam dele nesta encarnação, sendo, às vezes, necessários vários renascimentos para libertá-los. DISCURSO Em todo nível de consciência há um fragmento de verdade incompreendida. Se assim não fora, não poderia ela sustentar-se. Só a verdade é eterna. A mentira existe, é possível, porém é transitória. Deveis compreender que em todas as coisas e em todas as atividades há, em maior ou menor proporção, energia divina em ação, talvez erroneamente empregada, mas, não obstante, ativa. O discípulo sincero não dá atenção aos fenômenos psíquicos visuais ou auditivos, e compreende que deve acabar com isso, agindo diretamente pelo poder de sua vontade interior que a chama azul, e sua determinação, e penetrar no cinturão eletrônico onde unicamente a verdade se expressa. Amados discípulos, ao mesmo tempo que é necessário explicar este assunto, quero que tomeis a resolução de não sentir temor algum. No interior da camada psíquica do pensamento e do sentimento, acha-se a principal atividade daquilo que conhecemos como força sinistra neste mundo. Algumas vezes, pessoas que alcançaram esplêndidas vitórias não compreendendo a exata realidade do que estou dizendo, permitiram que sua atenção fosse atraída para essa camada, em consequência do despertar prematuro dessa faculdade física, por lhes ter sido apresentada uma semelhança da verdade com alguns fenômenos, o bastante para lhes atrair a atenção. Mas, se observarem o devido cuidado, todos verão ir desaparecendo essa imitação da verdade. Um dos atributos, talvez o mais fascinante desse plano, consiste em fazer falsas profecias, induzindo o indivíduo a vaticinar extravagâncias, de vez em quando uma se cumpre, a fim de prender mais fortemente a atenção. Além disso, há uma certa substância que é introduzida no cérebro, ainda não vos posso dar maiores explicações a esse respeito. Isso torna impossível, mesmo ao mestre, interferir para auxiliar o indivíduo, porque foi pelo seu livre-arbítrio que ele aceitou a situação. Há havido casos em que a pessoa percebeu o erro antes de ter avançado demais e, há um intenso pedido de libertação, um dos irmãos foi enviado para libertá-la completamente. Ocasionalmente, surge alguém que, devido à sua grande pureza, passa pelo plano psíquico sem conhecê-lo ou contatá-lo. Tal pessoa é realmente muito venturosa. As forças que existem nesse plano, atuam mais diretamente sobre a natureza sentimental, o que quer dizer, sobre as paixões do indivíduo, por serem mais facilmente atingíveis. Aqueles que perderam o poder de controlar suas paixões tanto pelo sexo como pela ira ficaram, consciente ou inconscientemente, enredados na esfera psíquica do pensamento e sentimento, abrindo desse modo as portas de seus belos e magníficos templos de Deus. Através dessas portas abertas, as forças psíquicas agarram-se a eles intensificando suas paixões até torná-las descontroladas quando, de outro modo, poderiam ser dominadas. Seria preferível que tais indivíduos pisassem em cobras cascavéis porque seriam, então, apenas lançados fora dos seus corpos físicos e libertados, mas uma vez enredados nessa esfera psíquica, se escravizam frequentemente por muitas encarnações. Por quê? Porque imprimem imagens em seus mundos mentais, das quais não sabem como se libertar. Consequentemente, essas almas renascem com as mesmas tendências até depois da segunda ou terceira encarnação, vem a ser as criaturas depravadas que encontras em toda parte. Às vezes, a influência é bastante astutiosa, a ponto de ocultar essa particularidade ao mundo exterior por muito tempo, efetuando sua obra nefasta em segredo. E aqui está a parte mais pungente desta situação, aparentemente oculta, mas como se apresenta do ponto de vista exterior, nas altas esferas espirituais existem almas grandiosas e belas que descem voluntariamente a este plano a fim de ajudar, por meio de suas radiações, a romper a influência de tais criaturas sobre a humanidade. Esses voluntários tanto podem ser masculinos como femininos. Isso explica por que belas almas, em encarnação feminina, se unem em matrimônio exterior com almas masculinas que se tenham emaranhado nessa condição psíquica a fim de libertá-las. Se uma pessoa disposta a contrair matrimônio, antes de dar esse passo, evocasse o Deus interior dizendo, se este casamento tem por base um desejo passional, que não se realize, grandes desgraças e sofrimentos seriam evitados. E agora a parte essencial de tudo isto, aqueles que por seus próprios esforços, ou por intermédio de ensinamentos que lhes são ministrados, chegarem a compreender com exatidão o que significa a poderosa. Presença eu sou, o verdadeiro ser de cada um, apoiando-se seriamente nele nunca mais serão arrastados a essas situações discordantes, a menos que se ofereçam para servir voluntariamente, de acordo com os mais altos planos de atividade, onde sabem perfeitamente o que estão fazendo. Os períodos de guerra, mais do que quaisquer outros, expõem os indivíduos a esse plano psíquico. Como consequência, tem sido observado que, após os conflitos bélicos, há sempre maior expansão de paixões incontroláveis do que em qualquer outra época. O conhecimento do plano psíquico, em especial, não deve causar temor a ninguém. Se os discípulos perceberem que o estão atravessando, devem instantaneamente ficar conscientes de que, eu sou a presença. Mestra dominadora e sempre vitoriosa, e imediatamente encontrarão força para enfrentar seja o que for que apareça e prosseguir serena e destemidamente. Jesus sugeriu que essa explanação fosse dada enquanto os discípulos estivessem sob a tríplice radiação. Esta radiação tríplice significa que ele sempre carrega sua radiação com a tríplice atividade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou a presença eu sou. Fim do capítulo 22, o plano psíquico. Gratidão por acompanhar esta audição deste capítulo da maravilhosa obra O Livro de Ouro de Saint-Germain. Atenciosamente. G. Póvoas e Pedro Póvoas. Namastê. G. Póvoas e Pedro Póvoas. G. Póvoas e Pedro Póvoas. G. Póvoas e Pedro Póvoas.